Eu tô cansado, desmorteado Você me fez me desgastar Como era o nome do lugar? Estou tentando me lembrar Também esqueço seu nome Imagina se as paredes do pub pudessem falar Prefiro nem comentar Eu sei que você me quer Eu sei o que você quer Rock and roll, baby! Eu tomo uma, eu tomo três Você me esquenta outra vez Três da tequila, limão e sal Vamos fazer um revival Está todo mundo a conspirar Estou tentando me esforçar Estou nem aí pra teu nome Rock me, I know you Let's go, I am rock you too Oh yeah, that's cool Estou vendo tudo se duplicar Minha cabeça vai estourar Meus olhos queimam de onde veio essa mulher Eu sei o que você quer Produzida, velho Música cheia de efeito, cheia de coisa É rock and roll? Rock and roll, baby! Música cheia de efeito, cheia de coisa